Música Lá vem ele subindo a rua Rindo, rosnando, batendo os pés E assustando a todos que encontram Fique muito assustado Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, se esconda, já estão bem aqui Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, corra, corra! Os monstros são bem barulhentos Eles riam e gritam bem altão Eles não pedem permissão Fique muito assustado Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, se esconda, já estão bem aqui Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, corra, corra! A visão mais estranha que já viu Seus olhos amarelos e pele verde Eles não se importam se estão limpos ou não Credo! Fique muito assustado Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, se esconda, já estão bem aqui Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, corra, corra! Corra, corra! Eles gostam muito de assustar Eles causam problema só por diversão Por isso eu digo é melhor correr Fique muito assustado Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, se esconda, já estão bem aqui Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, corra, corra! Quando os monstros vierem pra cidade Se encontrarem crianças eles vão atrás Então corra também se for capaz Fique muito assustado Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, se esconda, já estão bem aqui Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, corra, corra! Por que o ônibus está demorando tanto? Já estamos esperando há três minutos O ônibus assustador está sempre atrasado Assustador? Claro, Dewey, é Halloween, lembra? Podemos esperar por um ônibus normal? Uau, isso é tão legal! Ah, eu não sei Vamos, Dewey, você vai amar! É muito divertido! O ônibus assustador vai descendo a rua Descendo a rua, descendo a rua O ônibus assustador vai descendo a rua No Halloween Todos a bordo Eu acho que vou pegar o próximo ônibus O ônibus assustador tem uma cara sinistra Cara sinistra, cara sinistra O ônibus assustador tem uma cara sinistra No Halloween O ônibus assustador tem um motorista assustador Motorista assustador, motorista assustador O ônibus assustador tem um motorista assustador No Halloween O ônibus assustador dá carona para os monstros Para os monstros, para os monstros O ônibus assustador dá carona para os monstros No Halloween O ônibus assustador tem os pneus furados Os pneus furados, os pneus furados O ônibus assustador tem os pneus furados No Halloween O ônibus assustador faz sons assustadores Sons assustadores, sons assustadores O ônibus assustador faz sons assustadores No Halloween O que foi isso? Você não sabia? Eu não sabia o que Apertem os cintos O ônibus assustador voa para a lua Voa para a lua Voa para a lua O ônibus assustador voa para a lua No Halloween No Halloween No Halloween No Halloween Aqueles monstrinhos estão trancados no castelo Oh, pobre monstrinhos E é Halloween Cinco monstrinhos que eu conheci Trancados no castelo sem nada pra fazer Então alguém Veio e abriu a porta Um escapou Mas quatro ficaram Quem deixou o monstro sair? Quem, quem, quem? Quem deixou o monstro sair? Foi você? Eu não! Quatro monstrinhos que eu conheci Trancados no castelo sem nada pra fazer Então alguém veio e abriu a porta Um escapou Mas três ficaram Quem deixou o monstro sair? Quem, quem, quem? Quem deixou o monstro sair? Foi você? Eu não! Três monstrinhos que eu conheci Três monstrinhos que eu conheci Trancados no castelo sem nada pra fazer Então alguém veio e abriu a porta Um escapou Mas dois ficaram Quem deixou o monstro sair? Quem, quem, quem? Quem deixou o monstro sair? Foi você? Eu não! Dois monstrinhos que eu conheci Trancados no castelo sem nada pra fazer Então alguém veio e abriu a porta Um escapou Mas um ficou Quem deixou o monstro sair? Quem, quem, quem? Quem deixou o monstro sair? Foi você? Eu não! O monstrinho que eu conheci Trancado no castelo sem nada pra fazer Então alguém veio e abriu a porta Então alguém veio e abriu a porta Ela escapou e não havia mais nenhum Quem deixou o monstro sair? Quem, quem, quem? Quem deixou o monstro sair? Foi você? Aquela múmia É uma mamãe Eva Monstros Jô joe! Jô joe! Jô joe jô joe! A CIDADE NO BRASIL E tudo está ficando sinistro Quem é aquela garota com cara de caveira Dá até vontade de dar um grito Tudo está sinistro É Halloween, é Halloween, é Halloween É pra se divertir É Halloween, é Halloween, é Halloween Tem zumbi por aí É Halloween, é Halloween, é Halloween Sustos daqui e dali É Halloween, é Halloween, é Halloween Vai se assustar em mim O nevoeiro persiste, o fantasma insiste Ele quer te assustar A lua desapareceu e você estremeceu O morto-vivo apareceu O que aconteceu? Só pode ser Halloween É Halloween, é Halloween, é Halloween É pra se divertir É Halloween, é Halloween, é Halloween Tem zumbi por aí É Halloween, é Halloween, é Halloween Sustos daqui e dali É Halloween, é Halloween, é Halloween Vai se assustar em mim Tchau, tchau Tchau, tchau